Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. Uma advogada que não fez a defesa oral de uma ação por problemas de conexão com a internet não conseguiu anular condenação trabalhista. Conforme o entendimento da SDI2, a conexão à rede de computadores é de responsabilidade das partes e advogados. A advogada pretendia fazer sustentação oral durante o julgamento de uma ação recisória que pedia a anulação da sentença que reconhecia o vínculo empregatício de uma administradora com uma fazenda de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no dia do julgamento da ação, o acesso à internet apresentou problemas técnicos. A advogada chegou a acessar a sala de espera, mas perdeu a conexão diversas vezes até não retornar mais para a sessão online de julgamento. Como não havia informações sobre o motivo da ausência, o processo foi julgado e a ação considerada improcedente. No recurso ao TST, a defesa do empregador sustentou que, na época, o sul da Bahia sofreu os impactos das chuvas e que a região estava sem água e sem energia e com a internet oscilando. Ainda segundo ele, quando a conexão voltou a funcionar normalmente, peticionou nos autos informando o ocorrido. Mas o TRT rejeitou a realização de novo julgamento. Segundo o relator do recurso na sessão 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, a certidão de julgamento não revela nenhuma tentativa da advogada de contatar a secretaria do órgão judicante para solicitar o adiamento ou a retirada do processo da pauta. Também não há alegação de que ela tenha lançado mão de outro meio que não dependesse de conexão à internet, como a ligação telefônica, para essa finalidade. Os problemas técnicos só foram noticiados após o efetivo julgamento. Para o ministro, não houve cerceamento do direito de defesa, pois o obstáculo à participação da advogada ocorreu por motivo totalmente alheio à atuação do TRT. O relator registrou ainda que o ato do TRT, que regulamenta provisoriamente a realização de sessões telepresenciais em razão da pandemia da Covid-19, prevê que a responsabilidade pela conexão à internet é exclusiva das partes e dos advogados, e que cabe a eles estar em local com cobertura digital para que possam fazer a sustentação durante o horário de realização da sessão de julgamento por videoconferência. A decisão foi unânime. E no site do TST, você pode conferir o calendário mensal de sessões de julgamentos. Na página, os interessados também têm acesso às pautas das sessões e à ordem de preferência. Acesse tst.jus.br